MÚSICA Não tem que durar de chão A mãe é o letrão Só te fez desamolante A primeira soledade Não tem que durar de chão A mãe é o letrão Só te fez desamolante A primeira soledade A mãe é o letrão Dj, Dj, Lucca, Viva Só te fez desamolante A primeira soledade Não tem que durar de chão A mãe é o letrão Só te fez desamolante A primeira soledade Não tem que durar de chão A mãe é o letrão Só te fez desamolante A primeira soledade Na frente do outro chão Amanhã é um letrão Já te perdoe seu maluco Obrigado, meu carvete